O trabalho, basicamente, é um hobby que muita gente, é um artesanato, né, que muita gente usa como hobby, porque ele não é muito lucrativo, é muito trabalhoso, muito prazeroso, muito prazeroso. É uma terapia, é um mosaico com pastilha de vidro. Eu faço também com azulejos. Há uns 14, 15 anos atrás, eu queria um número pra minha casa. Aí eu fui na Feira do Lago da Ordem Curitiba, me pediram 320 reais numa plaquinha de 20 por 30. Eu achei muito caro, eu falei, não, isso é muito legal, eu gosto muito disso, não conheço, mas vou aprender. E aprendi. Fiz o número pra minha casa e daí eu comecei a ver que eu levava jeito. As pessoas começaram a me pedir, fazer encomenda, mas como eu tenho um trabalho fixo há 30 anos já, não tinha disponibilidade de tempo, eu recusava pedidos. Então, agora com essa situação da pandemia, como hobby, nesse tempo que a ponte do desate ficou fechada, eu comecei a atender pedidos e hoje eu tenho pedidos, eu mando pra vários lugares da região, tem cliente em São Paulo também. O mosaico, ele é tão amplo, tão amplo, que você pode fazer desde um vaso de flor, você pode fazer uma situação assim, tipo uma mandala, espelho, fruteira, isso aqui é uma cuba. Bandejas também.